Ando, meio desligado, eu nem sinto os meus pés no chão. Ando e não vejo nada, eu só penso se você me quer. Eu nem vejo a hora de lhe dizer aquilo tudo que eu decorei. E depois o beijo que eu já sonhei, você vai sentir mais. Por favor, não leve a mão. Eu só quero que você me queira. Por favor, não leve a mão. Eu só quero que você me queira. Por favor, não leve a mão. Por favor, não leve a mão. Eu só quero que você me queira. Por favor, não leve a mão. Eu só quero que você me queira. Não leve a mão. Eu só quero que você me queira.